Tá quase tudo pronto, décimo pariu do programa, segunda etapa da triples coroa de produtos, impaciência de Imperatore Pietro, a atenção foi dada a partida, não pulou bem Imperatore Pietro pelo centro, aqui por dentro do Curicamite, a segunda etapa da triples coroa, grande prêmio Francisco Eduardo e Lineu, Eduardo de Paula Machado, 2021, aqui por dentro do Límpico Corte de Noite em Cabeça, Playa, Luz Ingleses em segundo, Jackson Pollock em terceiro, Aero Kentucky aqui por dentro em quarto, vai fazendo força, cabeceando muito, Aero Kentucky fazendo muita força, tomou a terceira, Jackson Pollock corre em quarto, Lexus correndo em quinto, João da Jandinha em sexta, pega um arreto aposta, em sétimo, Torinho, oitavo aqui por dentro vai aparecendo o Lionel de Best, depois Imperatore Pietro, na sequência Amigo Márcio, Olimpico, Roling, Lion King, Roman Holiday, Índigo Guerreiro e Kulikamite na última colocação, um correnteiro, a ponta preta pela segunda etapa da reta da Lagoa, na ponta do Olimpico, que continua e mantendo os corpos de plantar, Playa, Luz Ingleses em segundo, Aero Kentucky, correndo a dois e três em terceiro, a cabeça e pescoço, Jackson Pollock corre em quarto, a cabeça, Lexus correndo em quinto, um correnteiro aqui por dentro, João da Jandinha correndo em sexta, o Toro em sétimo, o Lionel de Best em oitavo, Amigo Márcio em nono, Imperatore Pietro, correndo em décimo, o link, o Kremlin, correndo em décimo, o primeiro e Lion King, décimo, o segundo, Roman Holiday, décimo, o terceiro, décimo, o quarto, Índigo Guerreiro, dois corpos, o senhor João da Jandinha correndo em sexta, o Toro pela grande curva na ponta, o Olimpico e o Cordinói, primeira para a segunda metade da grande curva, o Olimpico e o Cordinói mantendo três corpos de vantagem, Playa, Luz Ingleses correndo em segunda, dois corpos de vantagem, o competidor, que era o Kentucky, no terceiro, Jackson Pollock, a cabeça em quarto, anda a Jandinha em quinto, Lexus em sexta, o Lionel de Best pelo centro, vai tomando a sexta, a quinta e tenta a quarta, ao contornar em a curva de chegar, a contornar a curva de chegar, e que entram pela retornada, o grande prêmio Francisco Eduardo e Linil, Eduardo e Paulo Machado, o treino de 21, segunda etapa da tripla escorua de produtos no Jockey Club Brasileiro e Porto da Gávea, Playa Luz Ingleses avança sobre o Olimpico e o Cordinói, o Olimpico e o Cordinói entrou no pau, ele mantém cabeça e pescoço, Playa Luz Ingleses, segunda avançando pelo centro, Jackson Pollock, vem junto com ele ao seu lado, aqui por fora dele, o Lionel de Best voando baixo na ponta do Olimpico e o Cordinói com o Tore, o Tore vai tomando a quinta, a quarta, a terceira, avança por fora, vai tentando a segunda, na ponta do Olimpico e o Cordinói, avança o Tore, avança pelo centro, Lionel de Best na ponta do Olimpico e o Cordinói, Jackson Pollock briga pela segunda, vem voando o Kulikamit, tomando a quinta, a quarta, a terceira, segunda, vem voando baixo, vai tomando a ponta, Kulikamit, levou, cruza uma faixa final, que atropelada incrível de Kulikamit, o Tore, o Lembico e o Cordinói, Jackson Pollock, o Zemar, vamos aguardar, Kulikamit, uma vitória sensacional, atropelada.